Bom dia pessoal, hoje é fim do Argo 10h24 Estamos aqui na frente Oliveira Paiva Cometa Supermercado Oliveira Paiva, Cometa Bem na frente aqui Extra Farma Dá pra se situar aqui Melhor que você Pra comprar sua castanha Queijo de coalho, queijo de manteiga Mel de abelhas, castanha de caju Cometa Supermercado Tem um grande ali que é do lado da igreja Não é, é o menor, o menor cometa O semáforo aí você vê aqui Queijo de coalho, queijo de manteiga Manteiga da terra, mel de abelha Queijaria do vale Tá aí o número do cara 99972 2547 986056372 Castanhas Carne de carneiro, linguiça caseira Paçoca e muito mais Aí pra aqui por dentro Tô comprando a castanha aí Ah, a castanha aqui Como é a sua castanha aí, Gordinho? Diga aí pra ele aí Nenhuma grama de sal, viu? Castanha primeira Primeira Essa aqui é a caseira A gente tem a torrada A gente tem a caramelizada Mostra a mercadoria aqui, Gordinho Da hora, a gente tem o queijo de manteiga que vem lá de Jucurutu Queijo de manteiga Queijo de manteiga, isso aqui pra quem conhece, muito bom Barato, barato A gente tem geleia de pimenta pro churrasco Eita, geleia de pimenta é top É, coisa boa Queijo coalho É, a gente tem o queijo quase vindo de Jaguarib Primeira, primeira, muito caseiro Pouquinho sal também E as castanhas? A castanha, essa aqui é a torrada Também não tem sal A gente tem a caramelizada com gergelim Isso é muito importante, não ter sal, viu? Não ter sal, é É a que é caramelizada com gergelim Tem sem gergelim, pra quem não gosta A gente tem a caseira Caseira O torresmo, também não vem sal Torreira Não tem sal Fica a gosto do cliente, né? É, exatamente Se quiser com sal, ele coloca Exatamente A gente tem a bolacha do sertão Esse biscoito aqui interessou Porque ele não tem sódio, rapaz É, não tem sódio Ele é um pouco amanteigado, muito gostoso Muito bom Nossa manteiga da terra A gente tem aqui o mel de abelha Doce de leite em barra Doce de goiaba Goiaba Também É, cocada Tem, aí quebra-queixo Quebra-queixo, quebra-queixo antigo Quem se lembra da infância do quebra-queixo Quebra-queixo antigo O cara vendia na tabinha, né? Isso, exatamente E aqui é rapadura Rapadura de caju Pra não comer já também Muito bom Exatamente E aqui é o mel Mel Né? Esse mel Esse mel aí é da flora da arueira A abelha poliminiza a flor da arueira E produz o mel escuro Ele é mais Combate até úlcera gástrica Pronto, é bom saber disso É Tá, eu tô fazendo a propaganda do amigo aqui Porque é amigo das antigas Eu comprei muito queijo com ele aqui Ia deixar na minha casa Eu não sei se ele vai ainda a domicílio Entregamos em casa Se for na cidade de funcionário Jardim das Oliveiras Lá do Jacarei Sapiranga Entrega grátis Pronto, ótimo Foi assim que eu conheci ele Um cara bacana Gentil Deixa o queijo na sua casa E o preço é acessível, né? Eu já andei por aí atrás de castanha E as pessoas que tem É muito caro Então eu vim aqui Porque a mercadoria É sempre Carjuína, viu? A gente tem essa carjuína caseira aí Sempre renovada É Pronto E é isso aí, pessoal Comenta Supermercado Que rua é essa aqui, meu amigo? Essa aqui é a Padre Januário Campos Padre Januário Campos Não tem errado Comenta Supermercado A churrascaria em frente O semáforo Né? E aqui é o vinho da Oliveira Paiva Pra você ficar bem situado aí, ó As plantinhas medicinais Plantinhas medicinais Tudo na tranquilidade Vem aqui Falar com o rapaz aqui Tomar um cafézinho aqui Com o cara É gente muito boa, viu? Um abraço a todos aí E tchau